Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Galera, eu vou fazer um convite pra vocês. Aqui é José Geraldo do canal de Estradas de Minas. Eu vou fazer um convite pra vocês. Eu tô saindo aqui da cidade de Carmo do Cajuru. É um dia muito especial pra mim hoje. E estou saindo aqui de Carmo do Cajuru. É a cidade onde eu moro em Divinópolis, como você que curte o meu canal já sabe. E porém, estou saindo aqui de Divinópolis, que é a cidade onde eu trabalho. Eu moro em Divinópolis e trabalho em Carmo do Cajuru. E eu vou fazer um convite pra você fazer uma viagem aqui comigo de Carmo do Cajuru até Divinópolis. Então acompanha aqui comigo esse dia, essa tarde gostosa, de quarta-feira, pra gente ver tudo que a gente pode viver de bom aqui. Ó, meu rei. O cara vendo que eu tô passando e vai entrando, saindo com os deles ali. Galera, mas é isso aí. Mas aí, galerinha, eu vou fazer um convite pra vocês fazer essa viagem gostosa. E pra gente ver o que tem de bom aqui no caminho aqui de Carmo do Cajuru até Divinópolis. Já tem um vídeo meu passando aqui nessas mediações aqui da cidade, fazendo esse vídeo. Mas hoje é um dia diferente. Então, assim, é tudo diferente. Tem um assunto que eu quero falar com vocês. Daqui a pouco eu vou falar sobre um assunto um pouco delicado que aconteceu, que eu presenciei hoje pela manhã quando eu estava vindo aqui para o trabalho. E aconteceu lá na cidade de Divinópolis. Só que é o caminho, como dizem, é o meu caminho de casa. E aí eu quero mostrar pra vocês. Então essa imagem, nesse momento, tá ficando ruim, porque tá de frente para o sol. Mas daqui a pouquinho já fica tudo ok. Galerinha, aqui agora eu vou procurar aqui um poço de combustível aqui na cidade. Eu não sei onde é que eu vou encontrar. Mas eu preciso de encontrar. Não sei como funciona os... Eu conheço a cidade de forma parcial, mas eu não sei quase nada da cidade. Funcionamento, toda cidade tem uma regrinha que rege, né? Uma regrinha natural aí. Então eu não sei muitas coisas aqui e eu estou aprendendo aqui. Na cidade aqui de Carmo do Cajurô, estou conhecendo a cidade e aprendendo muita coisa, muitas coisas. Mas eu já posso adiantar pra vocês que é uma cidade muito gostosa. Tem uma áurea muito gostosa que rege aqui nessa cidade. Uma cidade muito receptiva, muito hospitaleira. Encontrei um posto aqui. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Aqui, eu encontrei. Galera, eu vou dar uma pausa aqui até abastecer. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Galerinha, simbora que conosco aqui de carona com o José aqui nas estradas de Minas, como eu disse pra vocês agora há pouco, eu parei ali no posto pra abastecer, eu disse pra vocês que eu tinha uma coisa pra dizer pra vocês que não era lá uma coisa muito boa, né? E que eu iria voltar a filmar e falar sobre um assunto desagradável. Hoje, quando eu estava vindo trabalhar, logo aqui na frente, que eu vou mostrar o ponto exato pra vocês, é um cruzamento que tem aqui. Tinha aqui, quando eu passei, estava lá, agarrados um no outro, um ônibus circular urbano aqui da nossa cidade e um veículo de resgate, uma ambulância. Eles estavam literalmente agarrados um no outro aqui. Estragou muito a ambulância, o ônibus também estragou e bateu a lateral direita do ônibus com a lateral, a quina direita do ônibus com a quina direita da ambulância. Então, assim, foi um acidente feio, eu não sei falar com precisão. Então, foi exatamente neste sinal aqui que aconteceu todo o acontecimento, foi neste ponto aqui. Pelo que eu vi, a dinâmica que deu pra perceber foi a seguinte. Provavelmente, o ônibus estava vindo dessa rua aqui, pra ir pra lá, e a ambulância vindo aqui. Um dos dois passou no sinal vermelho e nisso chocaram de frente aqui, né? Então, eu entendi que um dos dois passou no sinal vermelho, eu não sei. E nisso há boatos, não sei dizer o grau de veracidade que um dos da equipe de resgate morreu na hora. Eu não sei falar se isso é verdade, eu vou verificar nisso. E se for verdade, se tiver acontecido mesmo, de fato, essa morte, eu vou colocar na descrição do vídeo. Eu coloco no título do vídeo. Então, assim, não é nem de longe o que eu gosto de mostrar no canal, não é esse o propósito do canal. Mas, por outro lado, isso, infelizmente, serve pra gente utilizar como lição, que é um ponto perigoso. Eu sempre tive essa percepção aqui, deste ponto aqui de Vinópolis, que é literalmente um ponto muito perigoso aqui da cidade. E que serve pra gente ter uma atenção a mais nesse ponto aqui do Porto Velho, próximo aqui a Gerdau, aqui. É um ponto que merece muita atenção. Pelo movimento intenso que tem, merece a gente ter um pouco de atenção, muita atenção. Eu falo um pouco de atenção, galera, mas podem entender quando eu falar um pouco de atenção. É a atenção em dobro de tudo aqui. Então, infelizmente, aconteceu isso. E segundo informações, são boatos ainda, porque eu não verifiquei ainda a veracidade do acontecido. Houve essa vítima fatal lá de um dos, da equipe de resgate lá do pessoal aí, que faz o resgate aí de doente, feridos, mesmo feridos de acidente, essas coisas assim. Houve a morte no local do acidente. E se tiver acontecido, não é difícil da gente entender. Pra quem viu a situação que ficou os veículos, é fácil da gente ter essa imaginação que, de fato, possa sim ter acontecido a morte. Porque a batida foi muito forte, estragou muito a lateral da ambulância, onde fica o passageiro. E até do ônibus, que é um veículo maior, teve a lateral bem danificada, muito danificada. Então, eu vou verificar agora, chegando em casa, estou aqui já no Porto Velho, saindo, descendo a rua Goiás, aqui no Porto Velho. E, assim que eu cheguei em casa, que eu averiguar essa informação, eu vou falar com vocês. Tanto é que eu não gosto de mostrar esse tipo de coisa, que eu não fiz vídeo no momento. Eu não gravei isso, não sei, mesmo se eu tivesse salvado, eu não teria, não iria postar no canal. Eu tive informação de uma moça que passou no momento, o resgate estava lá, eu vi o resgate lá, e disse que eles estavam tentando retirar a vítima das ferragens da ambulância. Então, assim, é uma coisa muito triste, galera. É só a gente vendo mesmo, para a gente ter a percepção do quanto isso é delicado a gente ver esse tipo de coisa. Como dizem, a gente não sabe a dinâmica do acidente que aconteceu, mas eu imagino que ali, se tiver de fato morrido aquele profissional ali do resgate, era uma pessoa que morreu no exercício da profissão, né, e tentando salvar vidas. E que essa galera são, eles fazem coisas absurdas para conseguir salvar alguém, né. Então, assim, eles têm, é uma galera que tem o respeito de toda a sociedade, né. E lamentável uma coisa dessas, às vezes, a pessoa trabalhando com a intenção clara de salvar uma vida, acaba morrendo também. Então, lamentável, isso aconteceu em Divinópolis hoje, é 22 de maio de 2019. Aconteceu na parte da manhã. Eu passei ali, era por volta de 6h20, aproximadamente, da manhã, e já tinha retirado as vítimas, estava lá ainda a ambulância, mas a policial, o bombeiro ainda estava no local. Mas eu já tinha, deu para perceber que as vítimas já não estavam mais nos veículos. Pelo menos da ambulância que, acidentada, a pessoa onde dizia que tinha falecido, ela já não se encontrava mais no veículo, na ambulância. Já tinha sido retirada. Então, lamentável, mas é a realidade que a gente enfrenta no trânsito todos os dias. E eu viajo muito, eu faço sempre, pela segunda vez, eu estou vivendo a experiência de morar em uma cidade e trabalhar em outra. Eu já fiz isso outras vezes, né. De morar aqui em Divinópolis, trabalhei em São Gonçalo do Pará, já morei em Divinópolis, de forma, em período curto, já trabalhei em cidades bem distantes, 200 quilômetros de Divinópolis, 900 quilômetros de Divinópolis. Então, assim, eu estou sempre na estrada, galera. Eu, agora que estou começando de algum tempo para cá, eu estou fazendo vídeo, fiz o canal Estradas de Minas, né, como a galera que conhece o meu canal sabe que o nome começou com De Carona com José. Provavelmente o nome vai ser, até por recomendação de uma pessoa muito especial, que tem um canal show de bola, que é o Rodrigo Nogueira. Ele sugeriu para mim que eu mantivesse o nome do canal De Carona com José. E muita gente pedindo, falando que gostou do nome Estradas de Minas. Atendendo, ouvindo, dando uma atenção especial ao comentário do Rodrigo Nogueira, do canal Rotas do Nordeste, que é o melhor canal de dicas de segurança na estrada e ultrapassagens que tem. Vocês que gostam do meu canal, procura lá, Rotas do Nordeste, do Rodrigo Nogueira. É um canal muito bom, então ele deu umas dicas para mim muito boas, que eu vou acatar. E daqui uns dias eu vou mudar o nome do canal novamente. Vai ser De Carona com José nas Estradas de Minas. Que eu penso que vai dar para atender e fazer muitas coisas interessantes. Então, assim, o que eu quero dizer? A galera que curte já o meu canal há algum tempo, já sabe que eu tenho vários vídeos, quem vê, olhar os meus vídeos aí de algum tempo, vai perceber que eu tenho muitos vídeos de viagens que eu fazia no tempo que eu não dava muita importância para vídeo. Eu não dedicava muito a isso. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que eu sempre, desde muito tempo, eu vivo fazendo viagens, eu vivo na estrada. Eu não tenho, assim, todo o conhecimento de estrada, mas eu consigo ter uma percepção muito, muito, é, um pouco clara do que, do que acontece nas estradas. E, 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 então, assim, galera, eu sempre dou dicas de segurança e são dicas que eu dou pautada na boa conduta do trânsito. Entendeu? Olha aqui os caras fechando o caminho, os caras fechando o caminho. Mas vamos embora. Divinópolis é isso aqui, galera. É paciência, paciência, paciência. E as pessoas entrando na frente, paciência. E vai fiorindo, vai fiorindo, vão fiorindo, vamos, isso. Eu gosto de chegar assim, galera. É o ponto que eu gosto. Chegar no sinal sendo o primeiro da fila. É muito bom quando a gente consegue isso aqui. Galera, eu sempre falo sobre medidas de segurança. Coisas que a gente faz com a intenção exclusiva de segurança. Eu falo sobre luz acesa no carro, o farolzinho aceso. Desde sempre que eu dirijo, desde antes de ter essa lei de farol aceso, eu sempre utilizei o meu farolzinho, só o faroletinho ligado. Eu sempre utilizei ele. Eu penso que a gente fica mais visível e a gente vê. Ou seja, vê e ser visto. Domingo, à tarde, aconteceu um fato comigo muito interessante. Eu estava numa posição assim, de frente ao sol. Não tinha muita visão. E você sabe, quando a gente está de frente ao sol, de frente para o sol, tudo fica mais complicado, né? A visão da gente é muito mais comprometida. E eu estava numa situação dessa. E estava vindo um Jeep Renegade. Um Jeep Renegade prata com a luz acesa. Esse Jeep Renegade, olha, nesse horário, vocês verem que tem um monte de carro com luz apagada. Esse Jeep Renegade prata com a luz acesa. E, além desse Jeep Renegade, eu não vi. E, atrás dele, tinha um outro carro. Já era perto de umas 4 horas por aí, 5 horas da tarde. Tinha um carro, um palio, atrás dele, com as luzes apagadas. E eu não vi esse cara. Eu, praticamente, eu entrei na frente dele pela falta de visão que tinha. Então, assim, quase que eu provoquei um acidente por causa da pessoa andar com a luz, com o farolzinho apagado. Então, assim, eu sempre recomendo às pessoas que luz acesa do carro é medida de segurança. Eu sempre falei que é fácil da gente ver e ser visto. Em uma situação normal, a gente facilmente vê um veículo. Mas, se tiver, assim, de frente para o sol, onde a visão da gente fica muito comprometida, a gente não consegue ver quem está de costa para o sol, para o sol, vê a gente facilmente. Se a gente tiver com o farol até apagado, vê facilmente. Mas, quem está de frente para o sol, numa situação, assim, mais extrema, fica, às vezes, difícil para a gente ver uma pessoa, um veículo que está de frente, que está numa situação dessa que eu estou dizendo para vocês. Então, assim, é uma dica que eu sempre falo sobre segurança no trânsito, as luzes acesas, a importância que tem das luzes acesas dos veículos. Então, assim, não custa nada, né? Só aumenta a segurança da galera. Galerinha, como vocês já sabem, eu estou chegando em casa. Daqui para frente é só buraco e eu não vou ficar fazendo vídeo aqui para ficar pulando aqui nos buracos, entendeu? Então, eu vou deixar o vídeo por aqui. Obrigado a você que está acompanhando o meu canal até aqui. Obrigado a você que está fazendo uma visita no meu canal. E obrigado a você que é inscrito no meu canal. Curta, comenta e compartilha este canal. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!